E aí, tudo bom? Aqui é o Gavin dos Estados Unidos, apaixonado pelo português e tô muito empolgado que lançaram agora o trailer do Alto da Compadecida No. 2. Então, vamos assistir juntos. Tô com um pouco de medo, não sei se eu vou entender todo o português nordestino, isso foi um problema com o primeiro filme. Vamos lá. E eu vou contar pra vocês a espantosa, divertida, trágica, jamais imaginada vida, paixão e morte de João Grilo. Boa, então eu já ouvi falar que esse não foi gravado lá na Paraíba, né? Que foi gravado tudo no estúdio no Rio de Janeiro, vamos ver. Todos os dias, dias, né? Bem na época de começar a aprender o português, eu tava escutando bastante podcast com Mulher do Interior de São Paulo e Homem de Salvador. E meu primeiro filme brasileiro foi Orfeo Negro, que eu consegui entender bastante. Mas Alto da Compadecida foi o segundo filme brasileiro que eu tentei escutar, assistir bem, tipo 2014, época da Copa. E confesso que foi bem mais difícil do que Orfeo Negro, que eu tive que reassistir duas, três vezes, até mesmo com legenda em inglês, né? Então, deve ser uma grande diferença entre até mesmo o português de Salvador e aí de Recife, da Paraíba, de Fortaleza. Tentando cada vez mais se entender mais sobre a diversidade de sotaque. O que alguém contava uma mentira, eu lembrava. O que você andou fazendo? Ah, eu fiquei por aqui, expliando a maçaranduba do tempo. Maçaranduba? Nunca ouvi essa palavra. Mas, eu vou dar um spoiler, ele meio que, é, morreu, né, João Grilo, durante o primeiro filme. Então, você deve ser purgatório. Vamos aventurar comigo, Chicó. Veja que cena bonita vai ser. Alá, palhão! Ficou vivo de novo no final do filme, né? Ah, ok. Melhor gufo de comédia é quase impossível, né? Está por conta de sua ressurreição. E eu lá virei santo agora. O povo endoitou. João Grilo! Figura ilustre. A Bela precisa de um homem feito. Está vendo essa mistura de cores? Está parecendo quase um filme de Wes Anderson, para mim. The Grand Budapest Hotel. Madame D's last will and testament to Sir Gustav H. I bequeath painting known as Boy with Apple. Wow. What? Who's Gustav H? I'm afraid that's me, darling. O senhor Aleman. Uau, caralho. 9.500 cruzei. Esses botes estão saindo caro demais. Se preparem. E daqui a pouco a gente vai ficar rico. Opa, ela de novo também. Ele está sempre querendo ficar rico, né? Dando um jeito. Tipo, não mentindo por maldade, mas sim por necessidade, né? Dona Rosinha. Quem é você? Adore do amor. Prazer em rever. Ai, eu não acredito que você é poeta. Fui logo dizendo GTM. Ela ficou toda molenguinha. GTM? Sim. Quer dizer formosa em japonês. Molenguinha. Várias palavras de M que ainda não ouvi em português. Todos esperam que eu declare meu voto. Eu, apenas um pobre sertanejo que nem você. Ah, vai lançar, vai estrear dia 25 de dezembro, né? Pleno Natal. Eu me pergunto por quê? Ninguém vai ao cinema nos Estados Unidos em Natal. É diferente no Brasil? Fala-me, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A fé traz esperança. Vocês acham que Nossa Senhora ia deixar a Europa? Pra fazer... A peruá. Demensa! Você é o frouxo mais valente que existe. Aponte uma mentira na minha história. Chico, deve ter lhe falado de mim. Falou não. Dona Clora. Clara. É borra. Bela. Ah, boa. Trocadilho que na hora de traduzir esse filme pro inglês, vai ser difícil reproduzir, né? Recriar com tanta graça. Inclusive, o nome Alto da Compadecida, você sabe como ficou em inglês o nome? A Dog's Will, que tem a ver com... Como se diz Will em português? O testamento do cachorro do primeiro filme, né? Quase a primeira parte do primeiro filme. Então, não sei porquê, mas a Dog's Will, parte 2, vai ser difícil sempre traduzir, né? Não sei. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Muito bom. São cenas que lembram muito o Nordeste. Já conheci Fortaleza, Piauí, Maranhão. Mas o resto, ainda não. Vou ter que conhecer. Fiquei sabendo que o Alto da Compadecida, o filme, o primeiro filme, na verdade, primeiro era uma minissérie. E primeiro, antes disso, era uma peça. De Natal, em 1955, se não me engano. É, foi isso. Adriano Suassuna, né? Inspirado em dois ou três cordéis típicos. Cor, cordéis. Típico do Nordeste. Então, não vejo a hora de assistir. Isso é bem original, né? Que produziram do nada. Então, talvez dia 26 de Natal. Vou deixar um dia para aproveitar o feriado e o The Holiday, mas depois vou assistir e talvez fazer outro react. Por enquanto, é isso. Até a próxima.